Hoje eu vou responder algumas perguntas dos inscritos que fizeram para mim no Facebook e no Instagram. Estou falando, você é fã do Neymar? Eu sou. Eu comecei a ser fã do Neymar por causa da seleção brasileira. E eu entrei uma camisa para o parceiro no Instituto Neymar Júnior, mas agora que ele está no Paris, eu continuo fã do Neymar. Porque a multifa não termina assim, com troca de times. Você adora cinema? Eu adoro, custo muito. Se eu não custasse, eu não ia querer ser artista. Você tem namorado? Não, mas pertenço. Você ajuda o seu chefe? Eu ajudava quando eu tinha um chefe, mas agora no YouTube eu não tenho. Eu digo que o dono do YouTube é o meu chefe, mas não é. É só o dono da empresa. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva para o próximo programa. E desculpa pelo eco, porque não tem móveis ainda. No meu quarto só tem televisões a mês. E desculpa pelo eco. Então, falo. Olha só. Pode começar. Olha só. Vamos lá.